Trabalhadores do Transporte de Valores do Estado de Minas Gerais Vem aí, a live do Central, agora confirmado, confirmadíssimo Dia 9 de maio, no Dia das Mães, de 10 ao meio dia Você poderá participar pelo Youtube, no canal TV Central Teremos grandes premiações, moto, televisores, fogão, bicicletas e muito mais Tudo para os nossos associados No vídeo anterior, eu prometi mais uma moto para vocês E atendendo vários pedidos dos trabalhadores Eu vou converter o valor da moto em dinheiro Isso mesmo, em dinheiro, em cheque Para contemplar mais associados Já já, vamos divulgar regulamento, premiação E a sua forma de participar do sorteio Ok? Fica atento a TV Central Maiores detalhes, maiores informações nos próximos dias Boa sorte a todos E para aqueles que não é associado, ainda dá tempo Procure nossos diretores na base e associem Afinal de contas, vem participar da maior rede de benefícios do Brasil Rona de férias, na praia, clube e mais de 10 mil estabelecimentos combinados Estamos esperando você Ok, pessoal? Até lá! Dia 9 de maio, grande premiação para os trabalhadores do transporte voadores em Inglaterra Vem comigo! Meu nome é Manuel Sadio E junto, somos mais fortes!